Numa distribuição, NBO Editora, jovem e inocente. Versão Brasileira Estúdio de Cinema, São Paulo. Cri, Cri! Não grite, eu já disse, não grite! Eu grito se quiser, quem vai me impedir? Escute o que eu digo, por que você não me escuta? Mentirosa, mentiu para mim. Quando me conheceu, mentiu para se levar de mim. Grande mentirosa! Agora chega, saia daqui! Isso é coisa para uma esposa dizer? Eu não sou desse tipo. É claro que é. Não vai se livrar de mim com esse divórcio tolo. É minha esposa. E quanto a isso? E quanto a isso, eu não quero ter nenhum garoto por perto. O que está dizendo? Não pode me enganar. Eu vi vindo para cá, eu vi entrar. Não seja tolo, aquele garoto... Mentirosa, mentirosa! Por que você não me escuta? Porque não sou idiota. Me deixou há oito anos para ir para o cinema. Eu que trabalhei por você, atirei da sarjeta. Agora desperdiça seu tempo saindo com garotos. Continua, diga, diga, vamos! Sua... O que você vai etc... Eu te adoro a minha vida – meiu e sei lá! ... O que é mido muito cliente? Tem porque tenho essa aí? . É dar um porquê da r filling na さzada. Eu achovalente que é terrível. ery-as se necessitou... ... Écil Quando está saindo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela se afogou? Não, é uma sereia. Fique quieto. Essa mulher não se afogou. Ela foi estrangulada com esse cinto. Para trás todos, por favor. Podem fazer uma coisa. Então, qual das duas encontrou o corpo primeiro? Eu achei. Ele não. Nós achamos. As duas? É o civil primeiro. Isso mesmo. Mas ele disse que foi ele. Não foi ele. Contradizendo a evidência. Bobagem. Um momento, se não se importa. Pode continuar, senhorita. Bem, nós íamos nos banhar. E quando saímos do meio dos rochedos, vimos esse homem fugindo e correndo. Isso é um absurdo. Eu fui pedir ajuda. Ele estava fugindo, não estava ali. Isso mesmo. É besteira. Ela está histérica. Não estou. Nunca fico histérica. Você estava fugindo e sabe que estava. É fantástico. Eu vi o corpo de cima dos rochedos e desci. Não sabia se estava morto ou inconsciente. Eu nem mesmo vi o cinto. Corri para pedir ajuda. Depois eu ia fazer a respiração artificial. Só saí faz poucos minutos. Essa mulher morreu há poucos minutos. Atriz de cinema estrangulada. Christine Clay encontrada morta na praia. Garotas alegam que jovem correu da cena do crime. Cinto de capa é pista. Garotas dão pista. Scotland Yard assume investigação. Estrela assassinada. Homem detido pela polícia. Bem... Está na hora de terminarmos com isso. Este cinto é seu ou não é? Pela centésima vez, não é. Como sabe que não é? Já disse que tem capa de chuva. Não escreva que eu tenho. Eu tinha uma capa de chuva. Que você perdeu. Eu não perdi. Me roubaram. Por que está distorcendo o que eu digo? Não fique agitado. É apenas uma formalidade. Roubaram de você. Vamos considerar isso. Quando foi roubado? Eu não me lembro. Eu o deixei no carro e entrei para comprar cigarros. Quando voltei, tinha sumido. Quer dizer que simplesmente sumiu. Que lugar era esse? Um bar comum. Chapéu do Tom. Certo. Vamos passar por essa. Agora, conhecia bem a mulher? Sim, eu a conheci nos Estados Unidos. Seria injusto sugerir que eram bons amigos em especial? O Sr. Kent quer dizer amantes. Seria injusto. Então ponha que eram bons amigos. Pode colocar o que quiser. Eram amigos o bastante para falarem sobre dinheiro? Nós falamos sobre dinheiro há três anos quando eu vendi uma história a ela e me pagou em dinheiro vivo. Recebi dinheiro dela em ocasiões anteriores. Falando em dinheiro, seria correto dizer que não possui muito? Mais do que isso. Seria uma verdade. Seria? Considerando que ela deixou 12 mil libras para você em seu testamento? O que aconteceu com ele? Desmaiou, está fingindo. Claro que desmaiou. Me disseram que isso acontecia. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Para por debaixo da cabeça? Não adianta. Vamos sentá-lo e abaixar a cabeça. Me ajude aqui. Traga um pouco de conhaque. Parece ser bom nesse tipo de coisa. É, eu li a respeito num guia. Você também aprendeu a dar esses tapas num guia? Não, aprendi isso andando em viaturas com detetives. Não, vi isso num vestiário de boxeadores. Fazem isso para acordar. É doloroso, não é? Você nem percebe quando já levou um monte de socos. Posso dizer que não fomos tão brutais assim. Me dá o conhaque, logo. Ele vai ficar bem. O que fizeram com ele? Ele está bem. Não perca seu tempo, senhorita Bourguin. Ele é culpado? Ainda não sabemos. Eu acho que não. Ele nem parece um criminoso. Não deixe as aparências influenciarem, jovem. Não deixe. De qualquer forma, ele não faz o meu tipo. O que aconteceu? Você desmaiou. Isso é ridículo. Eu nunca desmaio. O que você está dizendo? Então foi algo muito parecido. Não se preocupe, ficará bem. Eu preciso achar o meu pai. Ele parece ter gostado do conhaque. Provavelmente desmaiará de novo. Da próxima vez, jogue um balde de água fria. Quem é ela? É a filha do chefe de polícia. É corajosa. Com certeza é. Oi, pai. Por que você me interrogaram a noite toda? A Scotland Yard tem seus próprios métodos, senhor. Há alguém para representá-lo? Acho que será o senhor Briggs, senhor. Não diga besteira, inspetor. Bem, não havia mais ninguém, senhor. Está bem. Onde esteve? Estava por aí. Deixei os documentos no carro. Pegue-os para mim. Pegue o senhor. Geralmente eu pegaria, mas se fosse visto com aquela coisa, teria que me demitir. Nunca disse que era um snob. Além do mais, deveria gostar dele. Então peço para ele sair dali. Está bloqueando a entrada do tribunal. Vamos. Desculpe não poder ajudá-la. Talvez numa outra ocasião. Dê cunhaque para ele. Vamos. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Briggs. Manhã adorável. Não devemos ficar abatidos em uma manhã como essa. Devemos? Faz bem ver o sol, não é? A minha esposa disse para mim esta manhã, Henry, não fique desanimado com este caso. Ela disse. A bondade dela. Não foi? Não tínhamos um caso assim há uns 12 anos. Dificilmente é esperado em um lugar pequeno como este. Na maioria é pensão alimentícia, coisas do tipo. Um caso desses é emocionante para todos nós. Não seria bom conversarmos a respeito? Ah, sim. Com certeza não faria mal algum. Haverá tempo para isso antes do julgamento. Julgamento? Temo que sim. Minha nossa. Onde eu estava mesmo? Ah, sim. Sim. Agora... Não parece tão bom, não é? No entanto, não vamos nos deprimir quanto a isso. Agora vamos pegar daqui. As duas garotas que o viram correndo. Por que estava fugindo? Eu não estava. Não? Ah, ah. Bem, certamente fez algo parecido. Quero dizer, será difícil explicar isso. Como o dinheiro que aquela pobre criatura lhe deixou. Será difícil explicar isso também. Isso, isso parece um bom motivo para mim. No entanto, não vamos nos desesperar. Sem nenhum desespero. Não desesperando. Ou preciso ficar muito mais feliz. Muito, muito mais feliz se não fosse por aquele cinto. Deus, aquele cinto. Eu gostaria de sair e achar essa maldita capa. Juro que foi roubada no chapéu do Tom. Também perdeu seu chapéu? Ah, não. Bem, já é alguma coisa. Ah, sim, um belo ponto. Ou não é? Chapéu do Tom é um bar comum que fica na estrada Crompton. Se eu pudesse achar minha capa com um cinto, a polícia veria a tremenda confusão que está fazendo. Bem, certamente farei tudo o que puder por você. Mas gostaria que tivesse sido mais franco com a polícia sobre isso. Sempre é bom ser franco com a polícia. No entanto... Por acaso o senhor está representando a polícia? Mas é claro que não, meu querido. Eu estou do seu lado. E diga-me, quando revistaram, deixaram algum dinheiro? Sim, senhor. Duas libras e três shillings. Seria pedir muito que você me desse um pequeno adiantamento? Sem problemas. Quanto quer? Pensei, talvez, duas libras. Oh, obrigado. Seria uma pena que não tivesse nenhum dinheiro. Advogados custam muito, você sabe. No entanto, talvez tenha alguns amigos que irão ajudá-lo no último minuto. O próximo caso é o seu, Sr. Briggs. Minha nossa... Minha nossa... Não sei onde estão os meus óculos. Eu fico um tanto perdido sem eles. Peça para atrasarem um pouco os procedimentos. Eu não poderei sem eles ler as minhas anotações. Não devemos ficar chateados numa manhã como essa. Devemos? Ah, não. Como vai? Só um momento. O outro caso está terminando. Sim, sim. Não precisamos falar disso. Sra. Bessons, quer mesmo o pedido de divórcio? Não, senhor, mas não quero que ele me trate tão mal. E, senhor Bessons, promete que se comportará no futuro? Prometo, senhor. Talvez eu tenha sido um pouco impaciente. Acha que seis meses basta? Concorda com seis meses? Bem, eu intimo manter a paz pelos próximos seis meses. Senhor, não podem ser oito meses e levar isso até o Natal? Não. Isto bastará. Próximo caso, por favor. Vamos direto para casa. Vou ver um velho amigo. Sei, seu velho amigo do barco. Ora, pare com isso. Ei. Ei. Ei, esse não é o homem. Por favor, o senhor pode dizer chegar um pouco para lá? Obrigado, senhor. Muito bem. Sente-se. O quê? Ele escapou? Ah, ele me disse que o prisioneiro escapou. Não é possível. Como assim? Um bandido solto? Não. Não. Não pode ser. Não. Não. Um bandido. Não é possível. É absurdo isso. O que vamos fazer? Um bandido solto? Um bandido solto? Um bandido solto? Outro bandido solto? Temos... um bandido? Vamos lá. Procurem nas ruas. Três deem a volta. Um procura na fiação. Eu não vou procurar assassino na fiação. Está com medo? Eu não sou tolo. Leve mais dois com você. Aqui, vocês dois. E você de óculos. Desça a lameda e vá para a via principal. Preste atenção. Um de cada lado da cerca e um na via. O sargento, pegue este carro e vá para a estação. O trem partirá em 15 minutos. Outras vezes você não embarcou e toda a estação foi avisada. Tudo bem, senhor. Você dirige qualquer coisa? Mas, pai... Tudo bem, Eric, o sargento... Tá, mas você precisa colocar... Senhorita, deixe isso comigo. Tudo bem, mas não vê que precisa... Às vezes ficam frios. Mas que corda é essa aqui? Isso é o afogador. Não faz isso. Não pode tirar. Tira a manivela. Isso, gira outra vez. Tudo bem, eu vou parar. Obrigado, senhorita. Afinal de contas, isso aqui não é uma descida. Nunca o acharemos por aqui. Vocês dois podem voltar. E a senhorita? Eu ficarei bem. Encontrarei ajuda. Pare, meu bom homem. Por quê? Temos que requisitá-lo. Tem que o quê? Usar seu carro em nome da lei. Não podem fazer isso. É muito devagar. Ah, mas vai ajudar. Nós temos que chegar à estação e ir depressa. Não posso ir depressa. Os porcos não gostam. Mas nós estamos trabalhando, senhor. Os porcos são meu trabalho. Espero que fique bem, senhorita. Ficarei. Espero que o encontre. Bom, e onde sentamos? Com os porcos. Vamos, Suba. Isso aqui está muito apertado. Uma carroça não leva mais do que dez porcos. O que está fazendo aqui? Deve ser louco. Não se lembra de quem eu sou? Sim, é a filha do chefe de polícia e meu anjo da guarda. Não acho que isso seja engraçado. Não percebe que metade dos homens daqui estão à sua procura? Inclusive eu. É, e agora que me encontrou, insisto em ajudá-la. Estou determinado a empurrar essa lata velha até o posto de gasolina. Como assim, lata velha? Você é louco ou acha que poderá escapar? Eu preciso avisar a polícia agora mesmo. Tem uma coisa que precisa fazer. O quê? Me agradecer por empurrar o carro. Obrigada. Isso mesmo, pois estou trabalhando sozinho. Dois. Dois galões, por favor. Ginger! Dois galões! Ouviram falar do homem que escapou? É procurado pela polícia. É mesmo? Duas viaturas pararam aqui para abastecer. Se vir um homem, digam para continuar com a fuga. É bom para os negócios. Certamente direi. Pai! Pai! Me ajuda! Obrigada. Quanto é? Dois de onze. Fique com o troco. Obrigada. Depois me diga para onde mandou o dinheiro. Para onde quiser. Pode girar a manivela, por favor? Eu giro. Quanto falta para o chapéu do Tom? Vá direto pela estrada. Umas duas vezes mais longe do que pode enxergar. Qual seria a distância? Uns oito quilômetros. Então vire à direita. Ande mais um quilômetro, pegue a saída da esquerda e ande mais três quilômetros. Não pegue a saída da direita, senão voltará para a cidade. Saída da esquerda. Isso mesmo. E ande mais três quilômetros. Ouviu, querida? Oito quilômetros em frente, vire à direita, um quilômetro, depois pegue a saída da esquerda. Eu já ouvi. Você sabe que eu não posso... Não esqueça que a gasolina é minha. Siga mais uns oito quilômetros por essa estrada. Obrigada, senhor. Aqui não é o chapéu do Tom. Saia, por favor. Por quê? Porque o carro é meu. Pode ser uma boa razão para você, mas não para mim. Isso é o melhor que eu posso fazer. Aham, então eu ganhei de você. É claro que não. Ganhei, sim. Viu que era arriscado ir ao chapéu do Tom durante o dia. E o que fez? Não fiz nada. Me persuadiu para ficar nesse velho moinho até escurecer. Depois voltará e me levará até lá, antes do bar fechar. Eu me sinto como Bunny Prince Charlie. E você deve ser Flora McDonnell. Agora há pouco eu era grande enfermeira. É disso que eu gosto em você. Você é diferente. Como pode fazer piadas? Não sabe o que acontecerá se for pego? Tem um palpite assustador. Terrível mesmo. Ora, isso não tem graça. Tem. Não, mas eu posso rir porque eu sou inocente. Não acredita, não é? Eu queria que acreditasse. E então, o que vai fazer? Vamos lá. Nós somos muito agradecidos ao Senhor pelo que estamos prestes a comer. Muito bem. Cris, comporte-se. Pense no que isso significa. Tá bom. Na verdade, deveria ser dito em latim. Não precisava se mostrar só porque você está aprendendo o latim. Foi o dentista hoje? Sim, pai. E doeu? Nem doeu. Nossa, que buracão. Quase não senti nada. A parte ruim é que eu preciso comer batalha. Sabe, eu não ligo dinheiro ao dentista. Estava pálido no café da manhã. Não estava. Estava assim e tremendo como água a verga. Deixe-me ver. Grande, né? Não é uma boa conversa. Terminei de comer. E olha que até saiu o sangue. Stanley, quieto. Cris, você pode me emprestar sua arma depois do moço? Eu vou brincar com ela. É, Erica, não deixe que brinque com a arma. É perigoso. Muito melhor da classe. Vocês dois não provoquem. Ele também fala inglês. Isso não é inglês. Fique quieto. O Cris não sabe atirar direito. Sim, sim. Olha isso aqui. Christopher, não seja nojento. É um dos grandes. Tire isso daqui e vá lavar as mãos. Eu as lavei antes do moço. Faça o que eu disse. Tá bom. O sargento ficou sem gasolina? Sim, eu. Tive que empurrar o carro. Ainda não o pegaram? Não, ainda não. É só uma questão de tempo, é claro. Elementar, meu caro Watson. E está tudo bem com seu dente, Stanley? Quer que eu amasse suas batatas com leite? Está tudo bem. Não exagere, Erica. Depende mesmo de quanto dinheiro ele tem. Isso é um grande fator em casos como esses. Grande o quê? Fator. Nunca ouvi falar. Richard. Quanto ele possui? A polícia acha que tem três shellings. O advogado pegou duas ou três libras em adiantamento. Lavou as mãos, Christopher? Sim, Erica. Então sente-se e termine o almoço. Se ele gastou esses últimos três shellings, me parece que está preso como um rato em uma armadilha. Faça o que eu disse, Christopher. Está bem. Mas armas são melhores contra rapos. Não seja idiota. Já devia estar morto quando atirou nele. Ele correu pelo quintal. Se eu fosse atrás dele com a minha arma, atiraria nele. Não é, papai? Christopher, não vale tanto. Qual o seu problema? Nenhum. Imagina o que compraria com esses três shellings. Comida, é claro. Eu sei, mas que tipo de comida? Salsichas. Seria melhor chocolate. Dá bastante energia. E se ele não compraria comida? Então eu acho que estaria com muita fome. E isso é claro. Forçaria a voltar. A menos que desmaie de fome e morra no campo. Com corvos bicando seus olhos. Inspetor, marcha no telefone, senhor. Talvez sejam notícias. Sim, inspetor. Nenhuma novidade? Bem, deve haver algum tipo de pista. Sim, entendo. Meu Deus. Está bem, irei depressa. Me avise se alguma coisa acontecer. Sim. Até logo. Já o pegaram? Ainda não. Parece que a nossa polícia ainda está devagar. Precisa de sangue novo, não é, pai? Como assim, sangue novo? Se não pegaram, impedirá a demissão, pai. Não devo me abater tanto. Mas não acho que ele tenha tanta chance. O inspetor me disse que ele só tinha dois férmios. Separe um pedaço de pão para mim, eu vou sair. As estaladas estão bloqueadas. Não vai durar muito. É emocionante, não é? Não vou para mim desse férmio. Não chợ Wereário! Não, eu não. Estão qu show que ele só alguns tomítulo 2in. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, então você voltou. Acredita mesmo que eu sou inocente? Não mesmo. Eu voltei para pagar pela gasolina. O que é aquilo? Comida? Eu... Eu não sei. Adeus. Talvez tenha razão. É perigoso ficar por aqui. De verdade, eu sou muito grato. Se serve de consolo para você, eu quero que saiba que eu sou inocente. Como eu não sei nada sobre esse negócio terrível, cheguei a uma conclusão. Se eu puder chegar àquele bar, colocarei um fim nessa situação maluca. Importa-se se eu comer? Realmente é mais do que eu posso suportar. Vinte e quatro horas desde um chá na delegacia. Não tem mesa. Não confiaria em um assassino como eu com uma faca, não é? Não é isso. Eu simplesmente esqueci. É isso, viu? Não acha que eu sou assassino? Bem onde estava? Sim, Christine Clay foi estrangulada com um cinto. Eu a conheci e não tinha minha capa. Foi roubada. Mas vou achá-la com um cinto. Você vai ver. E serei inocentado. Você... O que ia dizer? Nada, não importa. Continue, o que ia dizer? Você conhecia bem Christine Clay? Não. Eu a conheci em Hollywood. Ela gostou de uma história que escrevi e pediu para eu escrever uma outra. Fui ao seu chalé umas quatro vezes para acertar umas coisas e, além disso... Viu aquilo? O que? Um pedaço de papel saindo do velho moinho. Tem alguém lá. É possível. Isso, vamos. Tínhamos uma boa amizade, mas nunca achei que ela poderia me colocar em seu testamento. É o seu cachorro? É, por quê? Por que está latindo? Acho que está com fome. Segure-o. Eu? Sim, ande com isso. Ele pode me morder. Pode ganhar uma medalha por isso. Que adianta isso se eu não tiver a mão para receber a medalha? Vamos, segure esse cachorro. Está bem. Deixe-o aí e entre. Tem alguém aí? Não. Rapaz, não é hora para brincadeiras. Suba a escada e veja lá em cima. Muito bem, sargento. Ninguém aqui. Tem certeza? Eu não vi ninguém. Você olhou? Claro que olhei. Ah, vou me certificar. O senhor não confia em mim, sargento? Nem um pouco. Prefiro subir eu mesmo e olhar. O que é isso? Pare! Pare! Não deixe que a veja. Aonde vamos? Não pergunte. Puxe a corda. Ei, preste aqui. Ei! Pare em nome da lei. Pare esse carro, senhor. Dawson, esquecemos o Dawson lá atrás. Está nos seguindo. Se não parar, eu vou pular. Foi por pouco. Quase nos pegaram. Vamos esperar escurecer e vamos ao chapéu do Tom. O que disse o homem do posto? Um quilômetro em frente, depois sair da esquerda, mais três quilômetros e vai ser o fim dos nossos problemas. Nossos? Seus problemas? Não percebe o que fez? Me fez fugir do sargento Roberts. Ele é meu amigo. Me ensinou a dirigir. Meu pai é o chefe da polícia. Será que não entende? Estou do lado deles. Desculpe, me perdoe. É claro que você deve voltar. Estrada bloqueada. Tudo bem. Ia mesmo pegar a saída da esquerda. O chapéu do Tom. Não é melhor não ir. Alguém pode reconhecê-lo. Descobrirei o que puder sobre a capa. Também verei se isso é verdade. É melhor se esconder aí. E aí, caiu no chão. Chá e um pedaço de bolo, por favor. Pode sentar-se. Bill. Diga. Deveria pôr um cartaz escrito Chá dos requintados. É bom ter a companhia de uma dama para variar. Não tem bastante e achava que caminhonetes eram populares. É sua caminhonete lá fora? Sempre quis dirigir uma. E eu sempre quis me equilibrar na corda bamba. Não, não tem corpo pra isso. É melhor ficar com a caminhonete. Sabe me dizer se uma capa de chuva foi encontrada aqui semana passada? Bem, se foi, nunca chegou aos nossos achados e perdidos. Deixe-me ver uma capa. Para falar a verdade, tinha um senhor. Ele parecia mais um mendigo. Ele parecia com... Não, eu me enganei, senhorita. Nunca achará essa capa. Não, tem razão. Era o velho Will, o preparador de porcelana, não se lembra? Tinha uma capa de chuva quase nova. Diz que um sujeito liou a ele. Rimos dele. Tentando nos fazer acreditar que alguém dá roupas novas ao mendigo. O que ele está dizendo? Deixe o velho Will em paz. Se ele disse alguma coisa, não precisa abrir uma tranca e dizer seu nome em voz alta para todos ouvirem. Eu falo se eu quiser. Não serão dois mendigos. Não, não. Não, não. Não. Me larga. Não. Não. Me larga. Não. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Estou aqui! Me deixa! Me larga! Eu não queria que você machucasse. Você vai ver a sua capa. Tem razão, foi roubada. O mendigo está com ela, mas dois amigos não quiserem que eu soubesse. Põe a sua cabeça embaixo daquilo. Vamos lá. Está difícil. Se quiser achar o velho Will, o preparador de porcelana poderá encontrá-lo esta noite na pensão do Nob. E onde fica isso? A uns 40 quilômetros. Sempre dou carona pra ele até lá. O que foi? O que é o seu problema? Sai! Bem. Bem. Agora só preciso rever a sua capa com o tal mendigo. Agradeço que tenha pego a saída da esquerda. E eu também. Então adeus. E muito obrigado. Posso... Apenas lhe desejar boa sorte? Ah... Você deve voltar. Como chegará lá? Subirei numa dessas caminhonetes. Vá para o outro lado. Ou peguei carona numa viatura. Alguma deve chegar logo. Um pouco. Achei maravilhoso da sua parte, mas não muito inteligente. Vamos continuar falando disso? E seu pai não sentir a sua falta? Já pensei em tudo. Minha tia mora a cerca de 3 quilômetros de onde vamos. Irei visitá-la e meu pai acreditará onde estive. Para salvar sua consciência, não é? Sim, se prefere assim. Só ficarei alguns minutos e poderemos partir. Isso pode ser útil. Para quê? Para entrar em contato com o velho Will. Acho que estará dormindo quando chegarmos à pensão. Quer dizer que ele não trabalha à noite? Acho que não. Então podemos conseguir sem isso. Não levarei dois minutos. Não demore. Não me sinto segura aqui. Está bem. Como vai, senhorita Erika? Faz tempo que não a vemos. Madame ficará feliz em vê-la. É bom vê-lo, Lema. Minha tia está? Sim, senhorita. É o aniversário da senhorita Felicity. Estão em festa. Bom, talvez seja melhor eu ir. Me esqueci do aniversário. Fique, senhorita Erika. Ela ficará triste se não ficar. Apenas entre. Está tudo bem. Não. E agora, amarrarei dois lenços. Um vermelho e um verde. Agora eu quero que observem com muita atenção. Porque vou amarrá-los muito bem dessa maneira. Um nó. Dois nós. E os deixei bem apertados. E agora, em seguida, vou prendê-los bem forte a uma bola. Querida, que surpresa. A casa você já almoçou? Talvez você possa nos ajudar a olhar as crianças. Que bom que se lembrou do aniversário de Felicity. Agora, crianças, conhecem a brincadeira. Não faça isso, Marjorie. Um de vocês deve sair. Eu! Não interrompa, Harold. Mas eu quero sair. Sou eu quem decide isso. Eu acho que devo ir. Ah, entendo. Bem, você pode ouvir, Harold. Mas volte. Erica? Erica! Você conhece essa brincadeira? Acho que não me lembro, tia. E eu preciso mesmo ir. Mas acabou de chegar. É claro que se lembra. Você brincava sempre disso. Agora saia e não volte até chamar-nos. Querida, Erica, não pude esperar. Era muito arriscado. Precisei seguir em frente. A procurarei mais tarde. Obrigado. Não é o carro da Erica? Ah, é assim, senhor. É amigo dela? Sou sim. Ela está lá dentro. Ah, e o deixou aqui. Nunca vi isso. Ela disse que não ia demorar. Ela demorará. É o aniversário da Felicity. Felicity? Minha filha tem sete anos hoje. Ah, claro. O aniversário de Felicity. Eu esqueci. Ela sempre traz um presente. Não faltou nenhum ano. É mesmo? Não, nenhum ano. Ela não costuma esquecer os aniversários da família. Não diga. Venha, vamos. Não, eu acho melhor não. Não posso deixá-la aqui como um criminoso. Venha. Será divertido. Com certeza será. Erica, minha querida, não agiu muito bem. Trouxe o jovem que deixou lá fora. Só ia ficar alguns minutos, tio. Ah, que besteira. Vai ficar e ver a festa se animar. Eu preciso partir. Cada minuto é importante. Esta festa horrorosa. Tenho que ajudar. Sim, eu sei. Você foi tão boa. Eu sou muito grato. Pode entrar. Desculpe. Eu não sabia. Olá, minha querida. Sabe o que Erica fez? Deixou o amigo lá fora enquanto brincava com as crianças. É mesmo? Eu sinto muito. Eu só ia ficar alguns minutos. Eu vim porque queria... Para entregar um presente a Felicity, não é? Que gentil de sua parte, Erica. Um desses anõezinhos de jardim. Não é uma beleza? Exatamente como os outros que temos. Vai combinar. Vamos nos juntar aos demais. Olá, papai. É, Erica. Vamos brincar de passar anel? Oi, Felicity. Está se divertindo? Sim, obrigada, Erica. Mas eu quero brincar de passar anel. Acho que tudo bem você pedir a sua mãe. Ah, eu quero que você brinque comigo. Não posso agora, querida. Daqui a pouco. Ah, por que você não pode agora, Eric? Deixa. Vamos brincar só nós. Major Cunningham, a senhora Cunningham. Sente-se ao meu lado. Basil, pegue as lembranças. Ah, sim, sim. É claro. Senhor, senhor... Deve estar com os Burgoyne, não? Não exatamente. É uma família grande, nunca sem quantos são. Deve achar difícil. Ah, sim. Não tenho muita certeza. Erica, desculpe. Não lembro o nome do seu amigo. É... Biscot Man and Train. É mesmo? É um nome extraordinário, não é? Acho que nunca ouvi. Crianças. Com licença, Erica. Cuidado. É isso. Olha a minha roupa. É pra todo mundo. É pra todo mundo. Vamos embora. Não podemos pensar em coisas. Comecei a pensar em coisas há muito tempo. Quieto. O amor convida, mas só através da paixão. Vá em frente, minha querida. Eu quero ler. Deixa essas coisas comigo, Harold. É a minha sorte. Sorvetes? Na hora certa. Tia, precisamos ir. É, devemos ir. Sim, sim. Claro. Precisa distribuir esses sorvetes pra mim? Claro que não. É de morango? Sim. O vermelho é morango e o branco é baunilha. Caprichado. Ele é um bom jovem, Erica. Seu pai o conhece? Não muito. O que ele faz da vida? É funcionário de uma empresa. É? Do quê? Propaganda. Ele faz propaganda. Que nome incomum. Como disse que era? Não ouvi. Pode levar esse sorvete para aqueles ajudantes? Que garota adorável lá é, não acha, senhor? Croft? É, muito adorável. Eu conheço o Coronel Boicona muito bem. Ah, sim. Anos e anos. Seu trabalho deve ser muito interessante. Ah, meu trabalho? Sim, Eric estava me falando a respeito. Ah, é, claro. Sim, gosta dele? Muitos jovens de hoje não gostam do trabalho. Ah, eu adoro. E é muito gratificante. Deve ser difícil acertar a nota correta. Ah, no início talvez, mas é preciso um bom ouvido. O ouvido? Achava que o olho fosse mais importante. Ah, sim. É importante, com certeza. Mas eu posso ler só de olhar. O que disse? Posso ler uma partitura se colocar na minha frente. É mesmo? E até tocar, é claro. Sim, é claro. Direi a ela que já vamos. Tia, eu terminei com os sorvetes. Agora precisamos ir. Muito bem, minha querida. Que bom que veio. É uma pena que vá tão cedo. Estava tendo uma boa conversa com seu amigo, Manicó. Mãe, queremos outro choco. Deixa eu acabar de servir os sorvetes. Espera um pouco. Bem, o que será, crianças? Harold quer brincar de cabra-cega. Eu serei a cabra-cega. Isso sou eu que decido, Harold. A mãe deve ser a primeira cabra-cega. Cobre os olhos dela. Acho que não, querido. Vamos, pode tentar me pegar. Ah, está bem. É o Sr., Sr. Beachtree. Onde está ele? Foram para casa pedir para lhe dizer adeus. Seu idiota, não percebeu que havia alguma coisa. Ela não sabia o nome dele. Não o conhecia de verdade. Está imaginando? Não estou. Preciso saber mais sobre ele. Tinha que fazer eu brincar de cabra-cega. Aí está, Bezzi. O que eu disse? Não foram para casa, tomaram outra direção. Kingston, 840. Depressa. Olá, Margaret. Achei que não conseguiríamos. Não achou que ela parecia desconfiada? Eu acho que não. Só estava curiosa. Pareceu satisfeita com as respostas que eu dei. Quase morri quando apareceu com aquele anão. Acho que nunca perceberá a falta dele. Não devemos rir. Foi engraçado quando ela perguntou o meu nome. Fiquei muito assustada. Se você viu sua expressão. Não devemos rir. É muito sério. Você fica muito melhor quando sorrir. Fico. Não quero criar confusão, mas é meu dever dizer. Érica é muito jovem. Ela está em uma idade difícil. Mas eu... Eu não entendo. Érica sempre me diz quando vai para mais longe. E também com quem vai. Gordon Blaine é o único homem com quem não quero vê-la. Então era ele. Tenho certeza que me deram um nome falso. Sim, mas ele está na Índia. Então não era ele. Para que lado viu o carro indo? Sim. Sim. Está bem, eu ligo mais tarde. Nem ao menos me agradeceu. Mais três quilômetros e chegaremos lá. Só mais três quilômetros. Chegaremos lá e então? Então o que, minha cara? O mendigo? A capa? O cinto? De volta para o seu pai. Acho que o mendigo estará lá? É claro. Estará em frente à porta chorando e então ele vai dizer... Aqui estou. E será fácil assim? Por que não? Se foi assim até agora, por que ele deverá mudar? Espero que não. Seria um desperdício. Quando voltar para o seu pai, poderá abrir a porta e dizer... Com uma voz firme. Sim, uma voz firme é indicada. Vai parar em frente a ele e dizer... Viajei para longe e arrisquei muito. E aqui está o homem e sua inocência. Então ele baterá em minha cabeça e dirá... Com uma voz firme. Obrigado, Érica. Obrigado. Acho que será tocante, não acha? Robert, se tudo der certo... Você começou. Como assim? Você me chamou de Robert. Eu o chamei? Nem percebi. Ela passará por Lemming, a não ser que volte. Bem, é um velho Morris. Não, não lembro da placa. Tem alguém com ela. Um rapaz jovem, eu acho. Peça para me ligar, sim? Pare. Com licença, é a senhora Burgoyne? Sim. Seu pai é o chefe de polícia, não é? Sim. Por quê? Pediu para ligá-lo. Diz que é urgente. Pode entrar, por favor. O quê? Mas é um sujeito que fugiu esta manhã. Eu vi sua foto. É melhor o senhor entrar aqui... Depressa, acelere. Espere! Ei! Ei, estare! Não esperávamos que tivesse errado, mas deu. Acelere, Erica. Parece que estamos rastejando. Não posso fugir assim, ainda mais com um fugitivo. Significa que sou cúmplice. É pena de dez anos. É terrível! O que será dos meninos, pobre papai? Precisamos ir mais rápido. Preciso pegar aquela capa. Não posso voltar atrás. Pobre papai, o que direi a ele? O que direi? Sim. Acho que deve ser ele. Não estou entendendo. Deixe o nome da minha filha fora disso. Ou, ao menos, por enquanto. Tudo bem, senhor. Não se preocupe. Uma busca já está a caminho. Ele deve tê-la forçado a ir para a floresta, onde é mais difícil de ser encontrado. Já estamos varrendo a floresta, senhor. Tudo bem, querida. Estamos a salvo aqui. Ficaremos aqui por um tempo. Tudo estará acabado em algumas horas. Daremos as mãos e nunca mais me verei. Não o verei. Não precisa me ver de novo. Feche o casal. Está tudo bem. Faça o que eu disse. Sei exatamente como se sente. Não vê uma saída. Não acredita que é verdade. A noite sempre exagera as coisas, não é? Pessoalmente, gosto da noite. É muito mais viva que o dia. Veja as pessoas naquele trem. Estão comendo. Sim, comendo. Já sei. Vou tentar conseguir comida, está bem? Não, vamos esperar. Depois de pegarmos a capa, nós comeremos e muito. Direto para um bom restaurante e beberemos champanhe. Bom, eu tenho que ir. Não vou demorar. E assim partirei diante dos seus olhos arregalados. E a levarei até sua casa. Vamos para a pensão. Quero parecer um mendigo. Então, como estou? Érica. Érica, querida, diga alguma coisa. Não posso. Simplesmente não posso. Eu sei que pareço dolo. Mas estou muito... muito cansada. Minha querida, é claro que está. O que posso fazer? Talvez seja melhor ir para casa. Não. Vou me acalmar. Você é maravilhosa. Ficaria aqui. Não quero que nada me aconteça. Ficará bem, eu prometo. Agora, durma um pouco e esqueça suas preocupações. Isso mesmo. Dauzer. Dauzer. Cuide dela. Seja um bom garoto. Também não quero que nada aconteça a você. Atenção do Nob. Boa noite, Nob. Não sou o Nob. Ele está morto desde antes da guerra. Tem uma cama? Ainda tem uma. Está bem. Número 6. Obrigado. O velho Will está aqui? Will? Não, mas guardo a cama dele. Você é amigo dele? Sou. Não sabia que ele tinha um. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Eu quero saber o que você está fazendo aqui. Eu não tenho que dar satisfação para você, eu não estou na sua frente. Para, hein? Pode parar, é melhor parar com isso. Não, eu já disse que eu não estou na sua frente. Ei, vocês dois aí. Tudo bem, tudo bem, eu vou embora. E sai da frente, eu já avisei. Tudo bem, eu vou embora, eu já falei. Para com isso, hein? Eu não quero mais saber desse negócio aqui, entendeu? Eu não quero mais voltar aqui. Muito bem, então fique fora. Ainda engolirá essas palavras. Saia daqui. O velho Will chegou? Se você é amigo dele, deveria saber. Acabei de acordar. Conhece o velho Will, com certa porcelana? Não, nunca ouvi falar dele. Então, essa é a jogada. Então, você é amigo dele mesmo? Há quanto tempo rola esse esquema? Na verdade, eu... Meu, quem me chama? Oh, o patrão. Olá, uma xícara quebrada? Eu não quero saber de falcatruz. Qual é o problema? Então, manda um amigo seu quebrar da porcelana para depois... Meu amigo? Não adianta falar nada, é a última vez que você vem aqui. O que ele quis dizer? E quem é você? Eu quero falar com você. Falo já com você, eu tenho um trabalho. Preciso falar com você, é importante. Qual é a sua? E quem disse que eu sou seu amigo? Bom, isso foi um engano. Eu estava achando que era mesmo. Andei quase 30 quilômetros para vê-lo. 30 quilômetros para quê? Sabe alguma coisa sobre a capa de chuva? Eu não sei do que está falando. Olha, eu preciso ir. Você sabe sobre ela. Mas não estou interessado em você, eu só quero a capa. Vai, Will, quebra a cara dele. Ele vai ter uma surpresa em um minuto. Pegou a capa no chapéu do Tom, não é? Ela é minha. Só preciso como prova, depois eu devolvo. Não adianta me perguntar, vou continuar dizendo que não sei nada sobre isso. Por que é tão obstinado? É uma questão de vida ou morte, vai me salvar. Sou acusado de assassinato, a polícia está atrás de mim. Ele é procurado. Eu não sei de nada. Volte aqui. Erika, preciso achá-la. Vem aqui, eu ainda não terminei com você. O que é isso? Vem. Espere. Vai, sargento, depressa. Depressa, eles estão fugindo. Eles estão fugindo, sargento. Erika, ligue o carro, depressa. Mas o que é isso? O que é isso? Entra aí. Vá por ali, Erika. Pegou a capa? Ele sabe sobre ela, mas não quer falar. É o sequestro. Estão vindo. Então, Ang, qual é o problema com esse cachorro? Ele sentiu o cheiro do meu queijo. Ang, a capa de chuva. Pode parar, encontramos ela. Não sabia o que estava querendo, patrão. Chegou e disse que era meu amigo. E me arrastou desse jeito. Me senti como uma noiva tímida. Estou muito feliz. Onde será que fica o telefone mais próximo? Preciso falar com meu pai. Aqui está. É minha mesmo. Não tem cinto. O que fez com o cinto? O que fez com o cinto? Cinto? Aqui está a costura. Onde ele está? Não tinha cinto quando aquele sujeito me deu. Então foi o meu cinto. Quem lhe deu essa capa? Já disse, um sujeito. Não lembra como ele era? Sim, ele piscava. Como assim piscava? Como assim? Desse jeito. De qualquer forma, é uma boa prova. Ele sabe que não fui eu quem lhe deu a capa. Não, patrão. Não foi você. Não adianta, Robert. É claro que adianta. É uma boa prova. A polícia não consideraria essa prova. Como assim? Sou honesto. É, e o mendigo dizer que ganhou uma capa nova. Vão achar isso fantástico. Precisamos conversar mais. A polícia vai nos alcançar. Qual o melhor esconderijo? Bom, há um local, uns 5 quilômetros. É um lugar tranquilo, onde quase ninguém vai. Antes de chegar lá... Que tal a velha mina? Fica a 1 quilômetro. Vamos até lá, Erica. Depressa. Vamos sentar na velha mina. 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 Robert! Aguente firme. Estou indo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi ele? Ele não tinha razão para isso. A mulher o ajudava. Ele disse... Sim, ele nos disse muitas coisas. E se pararem de persegui-lo, acharão um verdadeiro assassino. Gostaria de saber por que tem tanto interesse nisso. Por quê? Porque ele é inocente. Ele não poderia matar nada. Ele é bondoso e gentil. É a melhor pessoa que eu... Desculpe pela espera, senhores. Somos agradecidos ao senhor pelo alimento que estamos prestes a comer. Christopher, tente não fazer barulho tomando a sopa. Tá bom. Seu pai quer vê-la quando terminar, senhorita Erika. Entra. Entra, Erika, querida. Gostaria de ter uma conversa com você. Eu entendo que não quisesse falar em frente àqueles detetives. Mas, certamente, há algo que queira me dizer. Que nos ajude a achar esse homem. Não, pai. Não há nada. Entendo. Insiste em cumprir um homem procurado por assassinato. Ele não é assassino. Sabe também quanto eu, que está cometendo um crime. E eu sou responsável. É melhor ler isso. Precisa fazer isso, pai. É bom ir para o seu quarto e fique por lá. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não, não, não. Está tudo bem? O velho Will o encontrou? Eu vou me entregar. Foi por isso que eu voltei. Diga a eles que eu a forcei a isso. Eu vim dizer adeus. Eu fiz isso porque quis. Não adianta. A capa sem o cinto foi o fim de tudo. Devem ter lá achado no carro. Sim, a trouxeram quando fui interrogada. E não havia um cinto no bolso? Não. Apenas uma caixa de fósforo do grande hotel. Eu preciso ir. O velho Will está me esperando. Pode ir agora. Eu não quero me virar. Eu não quero me. Erika. 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 Você disse grande hotel? Disse porque... Eu nunca estive lá na vida. Então quem a matou? Esteve lá ou ainda está no grande hotel. O grande hotel. Erika. Veja a nossa Cinderela. Qual é a ideia? Que ideia? Essa é a sua roupa para o baile. Eu não sei do que está falando. É? E isso aí? Estou de olho em você há meia hora. Não sei o que faria sem o senhor. Afinal, é o único que pode reconhecê-lo. E essas botas estão apertadas. Não tive tempo de colocá-las direito. Não é melhor começarmos a procurá-lo? Ah, sim. Vamos. Olhe, que lugar é aquele? É o escritório. Bem, talvez conheça o sujeito contigo. Vamos perguntar. Com licença, senhorita. Por acaso sabe de algum... Um momento, por favor. Está bem. Como disse? Não adianta perguntar a ela. Não deve saber de nada. E se tentarmos por ali? Sim, em qualquer lugar. Sim. Sim, senhor. Há uma mesa para dois, por favor. Não. Precisamos pedir algo. Não poderemos ficar aqui. Eu vou tomar uma cerveja. Eu acho que não tem isso aqui. É melhor eu pedir, porque eu sou o homem. Duas chicas de chá, por favor. Indiano, chinês. Só chá. Fique de olho quando ligo para o pai dela. Sim, senhor. O senhor não viu ninguém com o chique? Há muitas pessoas. Preciso encontrá-lo. Não posso sair perguntando se tem alguém com o chique, não é? Eu acho que fomos muito confiantes. Ele deve estar aqui em algum lugar. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Sim, senhor. Eu acho que... A CIDADE NOVA Que tipo de tique era? Apenas um olho? Não, nos dois olhos. Olha, eu não consigo ver nada com toda essa gente. Podemos ir para outra mesa? Não, estão todas ocupadas. Mas precisamos ver melhor. Que tal dançarmos? O senhor dança? Não, é claro que não. Mas não me importe de tentar. É só dar-me um passo mesmo. Essas botas estão me matando. A CIDADE NOVA Amém. Amém. Escute aqui, meu velho. Não quero que faça mais isso. Não tem graça. E depois posso colocar outro em seu lugar. Acho que não adianta, moça. Não podemos desistir. Os policiais estão nos vigiando há quase uma hora. Eu sei. Achei que não tinha percebido. Eu pensei que você não tinha. Deve estar procurando o Sr. Tisdall. Eu não tomaria muitas dessas. Tomo quantas eu quiser. Está bem. Está bem. Desculpe, mas eu tomo para parar com esse tique nervoso que está me deixando irritado. Vamos, rapazes. Chegou a hora. Agradeço sua paciência e consideração. A coisa toda está além de mim. Entra-me. Desculpe, senhor, mas tem que ser feito. É claro. Vá em frente e faça o necessário. Ela não tem nada com isso. É o homem fugitivo. Eu disse que ela não tem nada com isso. Não darei trabalho a vocês. Deveria ter feito isso antes. Nos pouparia muitos problemas. Pode levá-lo, sargento. Vou pegar a Srta. Eric e o Velhote. Prontos, rapazes? Onde estão eles? Bem ali, senhor. Peça para virem, sim? Onde está aqui. Onde está aqui. Tchau, gente. Agora, onde está aqui. Veja. Nunca está em frente de um tua couture. Se está aqui. Você está aqui. Quê quer que você tenhaigo? Se está aqui. Sim, não, não. Muito bem. Para aателяha. Se está aqui. Asteiga. Se está aqui. Tem de eu. O que é isso? Para trás, por favor, ele precisa de ar, por favor, senhor, para trás, ele precisa de ar, por favor, saiam da frente, saiam da frente. Muito bem, vamos. O que houve com a banda, garçom? Não sei, senhor, estou atrás de um médico, não sabem o que fazer. Não podemos ajudar? Seus últimos esforços de primeiros socorros deram certo, não? Não pode ser humano por uma vez. Deixe-me vê-lo. Traga o conhaque. Claro. Will, Will! Veja, Will, os olhos. Será que alguém pode limpar o rosto dele? É ele, senhorita. É ele mesmo. Deu uma capa de chuva ao mendigo, não é? O que fez com o cinto da capa? O que eu fiz com aquele cinto? Eu o enrosquei em volta do pescoço dela e tirei a vida dela. Eu o encontrei e está tudo bem. Pai, não acha que devemos convidar o Sr. Tisdall para o jantar? Eu tô quase terminando e a vida dela. A CIDADE NO BRASIL